Começou hoje a Semana do Meio Ambiente em Campinas. A ideia é conscientizar a população sobre a importância do verde e da sustentabilidade. A abertura aconteceu na Praça do Coco, em Barão Geraldo. A Semana do Meio Ambiente em Campinas pretende levar cultura e conhecimento de sustentabilidade para a população. A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico, sem agredir o meio ambiente. É uma maneira de tentar ensinar a utilização dos recursos naturais de forma inteligente, para que eles se mantenham no futuro. Como é possível ter o desenvolvimento econômico com qualidade de vida? A questão ambiental hoje é muito importante na sociedade, cada vez mais importante. A gente precisa começar essa sensibilização desde pequenininho, com a nova geração, para que a gente possa mudar as atitudes e melhorar a vida da cidade. A programação começou com a apresentação de uma contadora de histórias e de um grupo de capoeira. Organizadores da Associação Ambientalista Mata do Quilombo apresentaram o trabalho feito na área. A reserva que fica em Barão Geraldo foi tombada em setembro de 2010 e tem resquícios de Mata Atlântica e Cerrado. Além de explicarem como funciona a preservação da mata, eles mostraram as pesquisas feitas com borboletas e passarinhos. Muita gente aproveitou que o dia estava ensolarado para participar do evento e ensinar um pouco para os filhos sobre sustentabilidade. Eu acho importante para as crianças, desde cedo, já se interarem do assunto. Vou querer me informar mais sobre a Mata do Quilombo, porque elas trouxeram esses trabalhos de lá. Vou querer saber como que é a área, se é uma área de preservação, se não é, se tem populações tradicionais morando lá. A Semana do Bem Ambiente vai até o dia 9 de junho. Confira algumas das atividades. Amanhã acontece um passeio ciclístico na Praça Arautos da Paz, logo às 8h30 da manhã. As inscrições podem ser feitas mediante a doação de 2 kg de alimento. Na terça-feira vai ser feito um passeio na Mata Santa Genebra. No sábado, será realizado um trabalho de voluntários que vão recolher lixo nas margens do Ribeirão das Cabras. E no último dia, um passeio ciclístico na Mata Santa Genebra. A programação completa está no site www.campinas.sp.gov.br.